Yeah, Marcel, Big Dan, amores e bebidas fortes De que me adianta ter o céu sem nenhuma estrela? De que me adianta desejar se eu não posso tê-la? Vou pintar um coração no meio da tua rua Vou te levar ao céu, vou te roubar a lua Decifraria todo o teu corpo em braile Bem devagar pra não perder nenhum detalhe Faria um filho com você em Londres, em Paris Te conquistaria todos os dias só pra te fazer feliz Você, minha amiga, exagera duas vezes sem sorte De amores e bebidas fortes Ando pensando na vida, amigo De como deveria ser vivida em ti Me serve um copo com gelo Pra aumentar minha frenesi No devaneio, anseio Que você esteja aqui Faça o desenho perfeito Te imagino de um jeito É a rainha de um sonho Amor eterno te propõe E a cada gole o amor Encanto que preciso Assim vejo teu corpo Ao vivo materializo Sua pele é o leve toque da minhas mãos Então, serve outra bebida Pra sentir seu coração Essa é minha vida Exagerado, às vezes sem sorte Temores e bebidas fortes Temores e bebidas fortes Essa é minha vida Exagerado, às vezes sem sorte Temores e bebidas fortes Temores e bebidas fortes Essa é minha vida Essa é minha vida Exagerado, às vezes sem sorte Valeu, às vezes sem sorte Essa é minha vida Sem sorte Temores e bebidas fortes 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 Temores e bebidas fortes